Skins e capas para o seu Xbox é na Pop Art Skins, link aqui embaixo na descrição. Fala Mitológicos e o Player na Área com mais um Daily Xbox aqui no seu Mais Xbox, o seu canal do Ragasbox. E tá chegando agora, seja muito bem-vindo, se você já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado e bora começar o nosso Daily, porque ó, tá crocante como sempre, né? Vamos falar aqui de Warframe chegando otimizado nos consoles da nova geração, vamos falar de mais um jogo da Square Enix que vai chegar no Game Pass, se liga! Vamos falar também, sabe do que? Playground Games contratando! Vamos falar também de Outriders, temos uma informação importante pra te dar, vamos falar do Beta de Back 4 Blood e por último vamos falar de Stalker 2. Tudo isso no seu Daily Xbox de hoje, bora lá! E vamos começar no seu Daily Xbox comentando sobre Warframe, jogo free-to-play, grátis pra você jogar no seu Xbox One e também no seu Xbox Series, porque ele vai receber um pack de otimização para os consoles da nova geração. Finalmente! Eu sei que tem muita gente que joga Warframe no seu Xbox One e também no seu Xbox Series e queria ver o jogo otimizado para os consoles da nova geração. Portanto, em abril, eu acho que logo no começo de abril aí, nós teremos Warframe otimizado para os consoles da nova geração. Portanto, se liga aí que você vai ter Warframe aí, jogo estilo Destiny, pra quem curte Destiny aí, Warframe segue praticamente a mesma premissa. Se liga, o jogo chega otimizado em abril para os consoles da nova geração da Microsoft. E vamos falar agora de mais um jogo da Square Enix que vai chegar no Game Pass de acordo com os insiders. Eles estão afirmando que mais um RPG, um RPG vai chegar no Game Pass. Eu estou falando de Trials of Mana, tá ligado que ele vai ser lançado no dia 24 de abril. E na data do seu lançamento, ele vai chegar no Game Pass de acordo com os insiders. A galera tá falando que Trials of Mana faz parte daqueles seis jogos que a Square Enix falou que iriam chegar no Game Pass. E isso vai ser contado após Octopath Traveler. Portanto, o primeiro ali é Outriders. Vamos ter provavelmente ali o Final Fantasy VII Remake, que afinal, dia 10 de abril, acaba a exclusividade dele com a Sony. Vamos ter também, provavelmente, Avengers. E também vamos ter Trials of Mana de acordo com os insiders. Eles estão afirmando realmente que esse jogo vem pro Game Pass. O que você acha? Trials of Mana vem ou não vem? Porque a Square Enix já falou que seis jogos vão chegar. Eu acho que Trials of Mana tá no meio, mitológico. E vamos falar aqui de investimentos nos estúdios do Xbox Games Studios. Vamos falar que a Playground Games, ela está contratando o seu principal gameplay designer. É isso aí mesmo? Um designer de gameplay especializado em combates e também em jogos AAA. Provavelmente é pra Fable, né, mitológico? Só pode ser pra Fable especializado em combate e principalmente em jogos AAA. Nós temos aí o nosso querido Fable que está nas mãos lá da Playground Games. Portanto, com certeza, essa nova contratação é pra Fable. Mais um jogo aí que tem muita gente aguardando. E tá louca pra ver um gameplay aí de Fable pra ver como é que o jogo vai tá. E acabamos de comentar aqui de Outriders, da Square Enix, mas vamos comentar aqui também. Da demo de Outriders, você que jogou a demo, você vai conseguir salvar a sua progressão pra quando Outriders foi lançado no Game Pass. Pois é, de acordo com a Square Enix, aí é responsável também por Outriders, você vai poder transferir a sua progressão para o jogo quando for lançado no Game Pass. Portanto, fique tranquilo, a progressão que você teve na demo de Outriders vai ser transferida pra Outriders no Game Pass. Olha que maravilha! Mais vantagens aí pra você que assina a Game Pass e com certeza pra você que vai jogar Outriders no dia 1º de abril. Cara, dia da mentira. Você vai contar pro seu amigo, ele vai achar que você vai tá falando mentira, mitológica. Ah não, você tá zoando. Imagina que Outriders vai chegar. Ah, 1º de abril, você tá zoando comigo? Não, não é zoeira não. Dia 1º de abril, Outriders no Game Pass e agora com a progressão que você conquistou lá na demo. E vamos falar agora da Game for Fun, a loja parceiraça do canal. Você já tá ligado, mais de mil inscritos já compraram e confiam na Game for Fun. Continuam comprando na Game for Fun porque a experiência foi muito boa. Chega junto, utiliza o cupom maisxbox que ele te dá mais 5% no desconto e o link tá aqui embaixo na descrição. E vamos falar aqui de Back for Blood. Você curtiu Back for Blood? Pois é, então se liga porque o jogo vai ganhar uma versão de beta aberto lá no inverno, durante o inverno. Portanto, a hora que chegar o inverno aqui no Brazuca, se liga porque nós teremos aí o beta aberto de Back for Blood pra você curtir hordas e hordas de zumbis com seus amigos. Eu tô louco pra jogar, é um jogo que me apetece, é um jogo que me agrada, eu gosto demais de jogo desse estilo, matar hordas aí de zumbis, principalmente com seus amigos ali, passar cagas todo mundo junto, dar risada todo mundo junto. É um jogo que promete demais no Xbox. Então se liga que o beta de Back for Blood tá chegando, não vai demorar. O jogo foi adiado pra dia 12 de outubro o seu lançamento, mas a gente vai ter pelo menos um aperitivo, né? A gente vai ganhar um beta aberto pra nós jogarmos. E bora fechar o nosso daily Xbox comentando The Stalker 2, que é um jogo muito aguardado pela comunidade, a galera gosta sempre que a gente traz aqui algum update do jogo, né? Pra saber como é que tá. Pois é, ele foi mostrado antes mesmo do evento aí de Xbox, eles mostraram um diário de desenvolvimento, um por trás das câmeras, conforme eu falei pra vocês que ia rolar, né? Mostraram ali o por trás das câmeras de The Stalker 2 e o jogo tá lindo, né? Você olha ali o motor gráfico, né? O rosto dos personagens do jogo tá muito bem feito, dá até pra você ver os poros da pele, as armas, o funcionamento do jogo tá muito bonito. Pelo que tudo parece, Stalker 2 vai ser realmente um grande jogo e vai repetir o sucesso que ele fez lá no PC, lá atrás com o Stalker, né? O primeiro Stalker ali que foi lançado. E eu queria falar pra vocês uma coisa, ele vai chegar day one no Game Pass, ok? E ele vai estar somente no Xbox Series, ele não vai ser lançado para o Xbox One. Tem muita gente que acha que Stalker 2 vai ser lançado para Xbox One e infelizmente ele não vai ser, ele vai ser lançado somente pro Xbox Series e PC. Beleza, mitológico? E o jogo é exclusivo, consoles Xbox. Portanto, eu vou ficando por aqui. Fiquem em paz, felicidade sempre e falou! Fiquem em paz. Fiquem em paz.